Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 25. Destruindo com obstáculo, não confio. Por fim, esse é o quarto obstáculo aqui nosso nas dicas e é também bem comum. A pessoa fala assim, beleza, eu sei que eu preciso do produto, eu tenho dinheiro para comprar, eu preciso comprar agora, mas eu não confio em você. Então, vamos pegar um curso de inglês. Eu preciso aprender inglês, eu tenho dinheiro para pagar uma escola de inglês, eu tenho pressa para aprender inglês porque é importante para a minha carreira, mas eu não confio que você e a sua escola vai conseguir me fazer aprender inglês. Então, aí você tem que trabalhar o quê? Prova social, mostrar que outras pessoas obtiveram o resultado que o cliente quer atingir para passar a confiar em você. Você pode mostrar certificações, ganhar mais autoridade. Então, os dois pontos principais aqui é autoridade e prova social. Autoridade para a pessoa confiar em você, confiar em tudo que você construiu e prova social para a pessoa ver que existem pessoas que conquistaram aquilo que ela quer por meio do seu produto ou do seu serviço. Quando você conseguir unir a autoridade com a prova social, a tendência é que ela passe a confiar em você. Além disso, um jeito um pouco mais demorado, mas muito funcional, é criar reciprocidade. Então, beleza, você não confia em mim? Olha, eu vou te ajudar a falar inglês as primeiras palavras, tá bom? De graça. Aí você vai lá, ajuda a pessoa a falar as primeiras palavras dela de graça, seja com um mini curso gravado, então com uma aula de duas horas. Enfim, você cria um produto, alguma coisa grátis, né? Pra ajudar a pessoa, ela vai falar, caraca, a didática dele é muito boa, ele realmente entende o que ele tá falando, nossa, agora eu confio. Então, a reciprocidade vai lá e fecha com a sua escola. Então, assim, ela vai ver que você tem autoridade, tem prova social e é ali uma relação de reciprocidade, tá bom? É isso, então. Até a próxima dica, um forte abraço. Tchau, tchau.